Gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, aqui do canal Orquídeas com a Noca no YouTube. Essa Noquita veio de uma cidade, ela vai falar, e ela vai falar como ela conheceu a Noca, tá bom? Pode falar, Noquita. Boa tarde, eu sou de Serqueira César, e eu tava no começo de depressão, eu tinha um cachorrinho de 12 anos, usando fralda e sonda. E daí Deus fez uma obra comigo, Deus me libertou, eu peguei o celular e conheci a irmã Noca, e comecei a ver os YouTube dela, e Deus foi me libertando. Aí eu comecei a comprar orquídeas, e Deus foi fazendo a obra, e Deus me libertou por completo. E eu escuto os vídeos dela, ela tira os papelzinhos pra nós, quando acabam as mensagens, e Deus falou comigo, outro dia eu pedi pra ela tirar uma mensagem, e Deus falou a partir de Jó comigo, que o Senhor ia me dar a vitória. E graças a Deus, Deus me deu a vitória. Deus preparou da minha mãe, com meu pai, vim morar perto da minha casa, e Deus cumpriu o desejo do meu coração. Minha mãe veio de São Paulo, e tá morando perto da minha casa, Deus cumpriu o que o Senhor falou na boca da irmã Noca. Vem aqui mãe dela, vem cá pertinho. Olha gente, essa daqui é a nossa Noquita, fala seu nome. Irmã Inali. E como o seu nome lá no YouTube? Sueli Alves. Sueli Alves, gente eu falo sempre, Sueli Alves. Vai, a mamãezinha dela, quantos anos você tem irmã? 79. E tá feliz pela obra de Deus? Tô feliz, olha Deus, Deus já fez milagre na minha vida. Eu era pra estar, já tinha ido embora, o médico deu uma hora de vida pra mim, eu operei do meu intestino em São Paulo, graças a Deus, tô aqui, dando glória a Deus. Amém. E você, ficou contente da obra de Deus, dela vir morar perto da sua filha? Fiquei muito, porque um dia eu passando na rua dela, eu olhei pro céu e falei, Senhor, eu vi aquelas casinhas, nunca passou na minha cabeça. Falei, ai Senhor, eu podia preparar uma casinha aqui pra mim, porque a minha casa em São Paulo era boa, mas tinha muita coisa pra fazer, cupim, comendo tudo lá, os móveis. E Deus preparou um modo tão especial, deu uma grande vitória pra nós, que só, nem que eu ficasse de joelho a noite inteira, não pagava, porque não tava nada no nome do meu esposo, ele comprou tudo, e no fim, agora, tá tudo passado no nosso nome. O dia que o Senhor levar eu e meu esposo, já tá pronto pro meu senhor. Quem tá ligado na terra, tá ligado no céu. No céu. Foi uma grande vitória que Deus deu. E quem que recebeu a maior obra? Foi você. É. Porque você pediu, né? Pediu. E Deus te ouviu. Verdade. E é bonita danada, gente. Olha que linda a minha noquita. Minha filha já chegou com a carteirinha. Vai ter que dar um presente pra ela hoje. Eu vou vir no café, quando eu vou voltar o café. Ó, diz que vai fazer coisa boa pra nós. Eu fico aqui o dia inteiro. Ai, que delícia. Eu faço tudo de doce. Se eu precisar, eu faço. Olha lá. Tá vendo, gente? Ó, tamo em casa aqui. E outra coisa, eu quero que ela fale uma coisa. Eu quero que você mande beijo pros noquitas, pros noquitos. Por quê? Fala. Tem muita gente lá que precisava ter conhecido hoje. É, um beijo pra noquita. Aqueles que tiver triste, que pensar, abre o YouTube, assista a Irmã Noca. Ela ensina a gente que Deus é maravilhoso, que Deus tira a depressão. E nós da congregação cristã no Brasil, nós precisamos disso. De alguém que ensina a nós a mexer com as plantas. Cuidar. Nossa médica. Nossa médica, né? Nossa médica. Ó, gente. Depois desse vídeo, vocês vão ver quanta gente veio aqui hoje, no sábado. E essa noquita chegou atrasada. Mas Deus preparou isso, desse jeito. Mas chegou, né? A torta da Irmã Noca é a melhor que tem. Fala o que você fez nessas orquídeas. Coloquei em todas. Todas estão com flor. Acredite se quiser. Ela chegou, falou noca. Eu não acredito. A mesma orquídea tá tudo florescendo com a sua torta. Eu falei, você tem dúvida disso? Todas. Cada dia que eu vou no orquidário, tem uma surpresa. Eu falava, acredito. As raízes, o vegetal, as flores, coisa mais linda. Ai, Deus abençoe. Um beijo pra todo mundo. Segue o vídeo aí com o resto das noquitas, né? Porque eu sou mãe de todas, ficam todas com ciúmes. Mas essa aqui abriu o vídeo hoje. Um beijo pra todos os noquitas. Um beijo pra todo mundo. 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 Deus que abençoe vocês tudo, né? Amém. Olha que beleza. Quantos anos? 79. Ai, ó. Bença de Deus. Beijo. Beijo. Segue o vídeo. E assim foi o nosso sábado. Nosso sábado no dia 25. Ontem. Foi maravilhoso. Ah! A noca não podia deixar de agradecer a Deus pelas minhas noquitas que vieram. Todas. Umas de mais longe, outras de mais longe, outras de mais longe. Eu ganhei até um presente. Muito lindo. Dois presentes. Ganhei uma tapoer. Ganhei um puxa-saco. Ah! E também, gente. A noca ficou tão feliz ontem. Porque foi um dia todo especial. Foi um dia muito abençoado. Foi chegando uma turma por outra turma. Ah! Veio esse daí, ó. Minha noca. Noquita maravilhosa com seu marido. Pensa numa pessoa maravilhosa. Ele nos alegrou. Olha, gente. Foi tanta alegria ontem que Deus nos abençoou muito. Rimos, se alegramos. Ficamos aqui assim. É casa da noca, né, gente? É amor. É minhas filhas. Meus noquitos, minhas noquitas. São meus filhos. Essa placa é sua, noquita. Porque você merece. Ah! Esse daí disse que vai ser meu noquita agora pra frente. Por isso que eu deixei ele segurar a traca. Se não, não. Mas é uma pessoa maravilhosa. Alegria desse povo, gente. No rosto. Olha só nós aí. Todos felizes. Por quê? Deus está na nossa vida. Povo abençoado de Deus. Testemunhos lindos. Essa minha noquita contou um testemunho também maravilhoso. Aonde Deus a libertou também. E todos aqui nós. Quando a noca pega lá os versículos da Bíblia pra ler. Deus fala com todos nós. Uns, Deus fala de um jeito. Outros de outro. Porque nós acredita que o Deus que está no céu. Nos uniu na terra. Por algum motivo. Por algum motivo. Porque nós aqui, na minha casa, nós levantamos a mão. E todos nós gritamos glória a Deus. Porque Deus está na nossa vida. Em todo o momento. Porque nós busca. Essa noquita levou uma orquídea linda. Olha a filha dela que bonita. Gente, eu posso dizer uma coisa. Eu amo essa noquita e minha filhinha. Essa noquita contou pra mim. Noca. Deus me libertou. Eu era triste, noca. Mas eu conheci você. E nós demos glória a Deus por isso também. Ela é linda, gente. Ela tem olho claro. Olhinho azul, verde. O olho dela é maravilhoso. O que nos uniu isso? As orquídeas. A torta da noca. O que nos uniu? A felicidade de Deus. Porque aonde existe Deus, nós estamos aqui. Tá bom? Eu falo sempre na minha casa modesta. É dia de festa quando vem um amigo. Um beijo. Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa multiplicar. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.